Oh, o Dogmeet aqui. Fala, galera. Beleza? Vamos continuar aqui com o Fallout 4. Certo, deixa eu ver aqui. 360, eu acho que é porque eu tô com... Não, o Nick não tá como companion, né? Vem aqui. Vem aqui. Negociar. Aí a gente sai. Não, 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 peraí, peraí, peraí. Vem aqui! Vem aqui! Espera aí. Beleza. Tá, não tem como. Cara, eu não consigo. Aqui, acho que é deixa pra lá. Não, não é não. Aqui, dispensar. Pode ir pra casa. Ele irá para Sanctuary Hills. Então vai pra lá. Ok. Ok, galera. Vamos lá. É sim aqui dentro de Good Neighbor, né? Eu não tinha prestado muita atenção no que o Nick falou. Nossa, eu já quase peguei a garrafa já. Bem, bem, bem. Olha o Nick aqui. Eu pensei que você ia... Se não contém informações, se quiser, é sobre o Instituto, Amar. O maior segredo científico da comunidade. Você precisa disso, assim como nós. Tudo bem. Vou dar uma olhada. Mas não ganho nada. Vocês têm... Ele aí? Ah... Aqui é o que eu consegui encontrar. O que é o meu remédio? O que é isso? Isso é um abril? Isso é... Espera. Isso é o Hippocampus. E essa coisa que se ataca a ela? Uma interface neural? Exatamente. Ah, esses circuitos parecem muito familiar. Não sou surpreso. De todas as tecnologias do Instituto, usa arquitetura parecida. Olha só. O Nick é compatível? O cérebro ainda serve? Pula licença. O Nick não é compatível? É o que eu estava pensando. Se tivermos sorte, deve funcionar sem problemas. Olha só. Mesmo se isso... Mas mesmo se isso funcionasse, o Sr. Valentine estaria correndo risco enorme. Estamos falando de ligar seu cérebro a uma coisa externa. Não se preocupe, Amar. Vamos lá. Ih, peraí. Ih... Será que vai dar ruim? Ah, da manhã, eu vou salvar antes. Eu já fiz cagada já. Paciência, né? Eu falei do... Do... Que isso poderia servir nele, mas... Não faço ideia, mas uma criança desaparecida depende disso. Vale o risco. E eu fiz cagada de novo. Agora que eu percebi. Deixa eu ver. É, o outro save tá lá atrás. É. O outro save tá lá atrás. E tinha um save que eu nem quentei aqui dentro, né? Então... Talvez eu tenha que usar esse save lá de trás. Caso faça a cagada, né? Pra não falar que o Nick pode ser compatível. A gente tem que... Talvez tenha outra forma. Eu acho que vai dar merda. Mas não me interessa não. Deve ser a vida dele. Eu quero saber da minha situação. Tô cagando pra história do Kellogg. Ele deu sorte que eu não matei ele na faca? Ok. Pensou que... Podia ferrar o nosso... Nosso lado. Sem a gente ferrar comigo. Contigo, na verdade, né? Só para você saber. Eles morreram feitos cães. Tá. Deixa eu ter memória pra gente tentar. E eu vou te conectar. Ó aqui. Não dá pra correr, cara. Isso é ruim. Quero saber em relação ao Instituto. Fora isso. Tô cagando. Habitante do Hermos. Você pode sentar. Eu acho que esse cara parece um cientista, né? Não parece, não? E você, moça? Ok. Então, eu ouço que você vai cuidar das pessoas. Comentos. Espera, esse aqui? Ah, esse aqui é o Kellogg. Oh, nós vamos pagar você. E você vai fazer isso por mim. É certo. Nós pagamos. Tá bom. Onde é que eu saí daqui? Não parece ser essa memória aqui que a gente quer. Vamos continuar. Acho que estamos chegando... Não, tenta ir nessa próxima. Ok. Se ela falou que está chegando perto, quer dizer que está pra frente ainda o que a gente quer. Aqui, Instituto. Estou feliz que você decidiu encontrar com mim. Não é que eu estou comigo, né? Então, você é parte do Instituto. Eu queria ver com meus próprios olhos se vocês realmente existiam. Como pode ver? Nós existimos. O que você quer? Come à minha atenção que você já está fazendo um pouco mais rápido. Isso precisa parar. Eu faço o que as pessoas pagam para fazer. Se isso é um problema para vocês, só vejo uma saída. E qual seria o Sr. Kellogg? Estou trabalhando para você. Se eu trabalhar para vocês, não haverá mais problema. Até onde eu sei, vocês têm dinheiro para me pagar. Acho que você não entende direito a sua situação. Eu acho que eu entendo. Muito bem. B-748, iniciar. Olha, rapaz. O maluco é brabo, hein? O maluco é brabo, hein? Olha. Ela morreu para a gente, não é o que importa. Impressionante. Talvez a gente precise mesmo conversar no final das contas. É, depois que você está fodido... Eu consigo pegar os itens deles? Não consigo, né? Não faria sentido, né? Numa memória, eu pegar os itens do morto, né? Mas parece praticamente intacta. Ok. Ah, aqui. Quando ele matou a gente. Olha que filha da puta. Foram eles, mano. Os computadores ainda estão funcionando. Isso é bom. Os computadores ainda estão funcionando. Isso é bem... Isso é bom. Apenas encontre. Cápsula C6. Passou a final do corredor. Ah, vou te matar. De novo. Eu vou te encher de bala, filha da puta. Eu vou voltar ao safe só para te encher de bala. Esse aqui sou eu, né? Não, esse aqui é ela. Esse aqui sou eu. Sai do meio, memória do caralho. Nossa, mas meu boneco é feio assim? Ah, não. Esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu. Meu boneco é mais feio do que aquele ali. Abra. Ok. A gente vai rever essa cena, né? Acabou? Nós estamos bem. Estamos bem? Quase. Tudo vai estar bem. Vem aqui. Vem aqui, filha. Não, não. Eu tenho ele. Deixe o garoto ir. Eu vou te dar uma vez. Eu não te dou, Sean. Você fez isso. 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 Eu vou voltar ao safe só para te encher de bala, filha da puta. Eu vou voltar ao safe só para te encher de bala, filha da puta. Tá, vamos ver o que ele falou mais aqui. Qual é a demora? Quase terminou, Kellogg. Preciso só confirmar. Tudo certo. Estamos prontos. Tudo certo. Estamos prontos. Eu estou... Ah... Estou desculpa que você teve que ir para isso de novo. Mas não... Não dá para ter mais coisa aqui nessa cena? Tem memória intacta. Quando você quiser. Mas por que tem coisa ali? É que ele é o seu filho? É bem recente, então... Uma notícia boa, eu acho. Essa aqui é a casa do Kellogg lá, né? Ele vai ficar realmente furioso dessa vez. Eu vi que não deveria... Não deveria nem... Isso é bem. Aqui. Esse é o Blade, mano. Foi igualzinho, velho. Minimizando minha exposição a cidades civis... Isso é o que eu vou fazer. Então... Então... A coisa dessa vez... Eu vou dar para você. Um dos nossos cientistas saiu do instituto. Saiu, tipo... Ele fugiu. Seu nome é Dr. Brian Virgil Você viu que ele está escondendo em algum lugar no Mar Reluzente Aqui está o arquivo dele Opa, deixa eu ler, deixa eu ler Ah, tá, entendi, entendi Se a gente apertar nele, a gente pode ver o que ele pensou, né Só eliminar Eliminar Eles estão trabalhando em um programa altamente confidencial Tá vendo Um dos melhores da biotecnologia Foda Tá, eu acho que pra sair a gente tem que passar pela porta, né Então essa aqui é a última cena mesmo Tá Se alguma coisa já havia acontecido antes, eu nunca tinha ouvido falar Talvez tenha sido um sinal De que o velho estava ficando senil Encontrar alguém no Mar Reluzente Não seria fácil Mas eu nunca imaginei que um criança do Instituto Me daria tanto trabalho Então acho que ele deve ter encontrado mesmo o Virgin, né Não lembro o encontro, não Você vai levar o meu pai? Sim Fica do meu lado e não se mexa Ok Não fazia ideia Peraí Eu achei uma péssima ideia Mas era um dos projetos de estimação do velho Então Aqui estamos nós Eu e a criança Feito uma família feliz Pera puta É que gostei Até uma produção Uma reprodução do que minha vida poderia ter sido Se as coisas tivessem Acontecer de maneira diferente Mas não tem volta Eu sabia que seria só temporada E que em breve eu voltaria à rotina normal de negócios Criança O cara e o outro sumiu Ataquei Nossa senhora Ele transportou ali, velho Olha lá O Blade A criança E o Carecful da puta X688 Pronto de transferência Com o Sean Nossa senhora Que é Raiden agora? Temos o Virgil Temos o Raiden Quem mais vai aparecer aqui? Ele é porta Agora tudo faz sentido Ele nunca encontrou entrada Porque ele não tem uma entrada Deixa eu Quando você quiser É só apertar na porta Ou na TV Então vamos sair fora Vou ter que tomar cuidado Eu preciso ver ele de longe Para poder matar ele Que é o Devassador Deixa eu Me cuidar aqui Certo Aqui é o Devastator Eu preciso picar a bala no rabo dele Com a nossa SMG E também os escorpiões Se ele chegar muito perto Eu estou fodido Opa, temos uma base Olha aqui Temos uma base aqui Irmã Layla Leila Tananananananana Tananananana 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 Caratelha do átomo Que diabo é isso aqui, mano? Eu, hein? Cara, mas a galera Sem proteção nenhuma Você aproxima do solo sagrado do átomo Por que? Exponha suas intenções Ou em frente ao divino Esse lugar é um lixão O lugar sagrado Caminha errado Preciso de ajuda Você procura divisão Veio se unir ao átomo Partilhar sua glória sem fim Ou deseja causar mal Aos seus seguidores Esse ali parece que eu meto Fuma três quilos de crack Mano todo dia Ahn Não deu certo Não, peraí Já tá de novo Aí, deu certo Virgil Virgil Causa preocupação Alguns acreditam Que sua presença É um afronto ao átomo Embora Tinha vindo negociar Conosco Em alguma casinha Não tivemos Pouco contato com ele Era bastante visível Que ele queria Ser deixado em paz O seu encontro É o sudeste da cratera Vivendo em uma caverna Eu me aprecio Com cuidado Se fosse você Creio que ele não deseja visitas Ele não tem que desejar nada Mano, esse caralho Que sou eu Tá Nossa senhora Lá na casa do caralho Puta merda Essa galera aqui, mano É Se eu não tô enganado O nome é Children of the Atoms Que eles se chamam Eu acho que é isso Acho que tá até escrito aqui Caratéria não Caratéria do Atom Mas eu acho que é isso É tipo É Cote Children of the Não Coa Coi Seria Ola filha da puta Que é Children of the Atoms É tipo O Children of the Vault Do Borderlands São retardados mentais Que Que estão a favor Que estão idolatrando Uma parada Que é muito esquisita Tipo Os caras idolatram A radiação Os malucos literalmente Escorpião radioativo Os caras idolatram a radiação Mano Se não tem outro aqui Droga É mais alto Ele entrou no chão Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Nossa O bagulho ricocheteou Uma porrada dele Uma porrada Olha o tanto de vida Que tirou de mim E quase quebrou Minha armadura Um Uma ferroada Dele Caralho O escorpião É um bicho demoníaco Né mano Virgil Calma Não atire Não atire Eu sou Eu vim em paz Sem movimentos bruscos Eu sei que você É do instituto Então cadê o Kellogg Peça a pular em mim Enquanto você me disser Aí Não vai funcionar Eu não sou burro Sei que eles mandaram Alguém atrás de mim Vai com calma Morto Ele está Morto? Não vem mentira para mim É difícil de acreditar É verdade Não tenho papo para isso É a verdade Sem dúvida É difícil de acreditar Kellogg era desumano Não foi por nada Que o instituto usou Para fazer os trabalhos sujos Deles por tantos anos Eu sabia que eles enviariam Atrás de mim Tentei me preparar Para isso Mas mesmo assim Eu não tinha certeza Agora Você o matou É Então o que você quer comigo Ah Vamos salvar E vamos tentar perguntar Para ele Porque você deixou o instituto Eu sei que você veio de lá O docento de primeira Ótimo Mas como Não Não importa Eu não vou voltar Eu não posso voltar Olha para mim O que você traz aqui O que você quer Ah Preciso de informações Pode reclamar Mas relaxar Preciso de informações Se você tiver Preciso de todas as informações Se quiser Entrei no instituto Peraí O que? Você quer entrar no instituto? Você pirou? Sem falar de como Isso é praticamente impossível É quase certo Que morreria Imediatamente Quando chegasse Mesmo se você conseguisse Rentear Que motivo Você poderia ter Para justificar Um risco desses? Ah Estou tentando Achar meu filho O instituto sequestrou Oh Não Eu não fazia ideia Sinto muito Tem que sentir mesmo Sim O instituto de 50 pessoas Da comunidade antes Se o seu filho é uma delas Eu entendo porque Você quer entrar lá Posso ajudar Mas Vou precisar de uma coisa Em troca É Tá de acordo O que você quer Sem chance Talvez Tá de acordo Você me ajuda Eu te ajudo Para te ajudar Você vai me trazer Algo para mim Vai ter que trazer para mim Antes De ser forçado a fugir Eu estava trabalhando Em um sodo Que reverte Essa mutação Ele deixou Ele deixou Voltar ao normal De novo Entende? Então Se você entrar lá Preciso que encontre O meu antigo laboratório E traga o sodo Para mim Acho que é um favor justo Em troca Da minha ajuda Certo Venha comigo Vamos falar dos detalhes Vamos começar Do início Você sabe como Os sintéticos Entram em sai Do instituto? Teleportador Ora, ora Pouca gente sabe disso É um segredo bem guardado Você certamente Fez o dever de casa O transporte é geralmente Chamado de Retransmissão molecular Eu não entendo Toda a ciência por trás Mas eu sei que funciona Ele te desmaterializa Em um lugar E ele te rematerializa Em outro Eu sei que parece loucura Mas é a realidade A retransmissão É a única forma De entrar e sair Do instituto Entendeu? A única Isso significa Que você vai ter que usá-la Bom Você já viu um caçador De instituto Caçador de instituto Eu já vi um só E agora? E agora? Vou botar muitos Vai Sim Vários deles Não tente me enrolar Se tiver encontrado Se tivesse encontrado Com um Com mais de um Tá Os caçadores são Os caçadores são sintéticos Do instituto Para ter a única coisa Caçar Algumas operações Dão errado Algumas operações Consomem E para isso Existem os caçadores Eles são muito bons Os que fazem E você terá E vai ter que matar um Aham Por que matar um? Porque você quer entrar no instituto Lembra? Eles são a única Entenada Eles são sua Entenada Todos os caçadores Tem um hardware Especial Que os conecta Diretamente ao retransmissor No instituto Ele é anexado a um chip Na cabeça deles E você precisa desse chip Mas para conseguir um Vai ter que encontrar um caçador Eu não sei exatamente Onde você pode encontrar um Eles não foram enviados Atrás de mim Então Ficar esperando aqui Parece um Não parece um bom plano Atrás de um Posso dizer Por onde começar E te ajudar um pouco A encontrar um Mas Você vai ter que fazer O trabalho sujo Ah ok Ok Vamos trabalhar Certo Certo O ponto do instituto Na inserção dos caçadores É na ruína ITC Diretamente acima do instituto Então você vai ter que ir até lá O problema é que Retransmissão causa bastante interferência Por todo o aspecto eletromagnético Você tem um rádio nesse Pip-Boy Enquanto chegar nas ruínas Ajuste-o para a Porção final Da frequência Escute Segure o sinal E você vai encontrar um caçador E aí você vai só precisar Não morrer Eu não vou mentir As suas chances não são boas Mas se conseguir Não se esqueça De que eu falei sobre o sono Preciso muito dele Vou deixar Eu realmente espero Que você encontre seu filho Tipo assim Eu penso em uma coisa Até subimos de nível Olha só Ele fazia parte do instituto Certo Então quer dizer que Ele sabia basicamente De tudo Ou quase tudo Dos planos do instituto Não seria mais Não seria bem inteligente Você falar o nome do seu filho Para quem assim Ele te ajudasse Porque talvez ele saiba Quem é Seria um pouco mais inteligente Mas enfim Agora a gente não vai Atar do instituto agora A gente vai fazer Algumas outras missões Da Brotherhood of Steel Que é lá na delegacia Não agora 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 a gente vai fazer o seguinte Cadê? Liberar as localizações Né? Vou pegar isso aqui Certo? Em principal A gente tem que fazer o seguinte Pegar uma localização Perto desse enclave Uma outra Perto desse enclave Certo? E procurar Aqui ó E Onde que é esse ITC? Onde que será que é esse Ah, esse ITC é aqui ó Não, peraí Isso aqui é outra coisa Mercado Diamante Aqui ó O ITC O ITC a gente já consegue Vim até aqui já Que é Se a gente pegar aqui do Riptide Ou então daqui da Do posto Featernal 115 Né? A gente já consegue Certo? É Ah, a gente tem aqui O oeste do enclave Então Eu vou liberar algumas localizações Por aqui Certo? Para que facilite a gente Principalmente essa daqui de baixo Né? Do sul do enclave Que é a mais longe que tem Certo? E a segunda mais longe A segunda mais longe Que é essa aqui Do leste Né? E é isso aí galera Vou ficando aqui Se curtir Inclusive vou vender Muitas águas A gente tem com A gente tem não A gente Nós estamos Né? É Com 500 águas É 565 águas Cara Ele tá marcando aqui O valor de 20 Mas eu acho que vai ser 11 agora É 11 e 12 Que a gente vai vender lá no No Arturo Certo? Depois como eu falei A gente vai começar a seguir ali A linha de missões do Brotherhood of Steel Certo? Porque esse eu sei um pouco Né? Eu sei um pouco Que tem algumas ligações Principalmente em relação ao Virgil Né? E no final Basicamente a gente tem Duas escolhas importantes Né? Que seria a Brotherhood of Steel Ou o Instituto Tem outras facções Né? Como o próprio enclave Se eu não tô enganado Nossa brinque Ficou um clave pra carrega Né? Como o próprio enclave Só que eu acho Que o enclave A gente tinha que ter feito ela Antes de pegar É... O... O lança-chamas Né? Já que eles nos atacaram Por causa do lança-chamas Então eu acho que já não posso Mais fazer o enclave Então nós temos aqui Os Minutemen Agora O Brotherhood of Steel E o Instituto Certo? Pra gente fazer as escolhas Né? E lá no final Fazer a escolha final Então é isso aí galera Vou ficar com a galera Se você curtiu Se inscreve no canal Deixa o seu gostei Deixa o seu comentário Valeu, falou E até a próxima Fui!